Música Torcedor, a chapa é mais forte quando você joga junto E a hora é de mostrar a nossa força na Arena Condar Nos jogos contra a Bahia Atlético Paranaense O sócio pode levar um amigo Pagando apenas 10 reais o ingresso Vista sua camisa e traga seus amigos Juntos vamos lotar a Arena Condar E mostrar que essa terra tem dono Música 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 Música